Tem que ir festival agora, a gente continua falando das apresentações e atrações gastronômicas do que é festival que é o festival multicultural que vai rolar no dia 27 em Arasatuba, hoje te apresento mais uma dessas atrações é o Pólex, dá uma olhada Bom galera, o Pólex Bar hoje é um bar alternativo, mais voltado ao pop rock, rock nacional o pessoal que você encontra aqui desde os 18 até os 68, temos a oferecer o pessoal aquela cervejinha gelada o nosso carro-chefe que é a porção de batata do Pólex Na gravação do Pólex Bar, quem apareceu foi o Bruno Carvalho, conhecido da casa Contigo eu quero estar Bom galera, teremos o QFest e estaremos apresentando, muitos estarão esperando o que? A batata do Pólex, mas não, estaremos apresentando o Pork Dog Dessa vez vai ser uma coisa diferenciada, vocês vão conhecer o Pork Dog, show de bola Eu posso dizer, só vindo pro Pólex pra conhecer o Pólex Passo a noite acordado, só penso em você Queria estar contigo pra te proteger Quando o sol chegar, eu quero te encontrar Seja como for contigo, eu quero estar Quando o sol chegar Quando o sol cheio mais O povo judia da gente colocando essas imagens agora, né? Lembrando que o Q Festival será no dia 27 de outubro no Arasatuba Clube. Os ingressos estão sendo vendidos pela internet, tem que correr porque está vendendo rápido, viu? Então, para aproveitar um precinho legal, tem que acessar os sites que aparecem aqui embaixo, guicheweb.com.br, além de outros pontos de venda em Arasatuba. Quer os detalhes, todas as informações desse eventaço que o SBT Interior está apresentando? É só acessar qfestival.com.br, combinado?